Tô funkando A árvore, tá de frente pra mim? É! Aqui ó, não é ninguém Não é ninguém, na árvore não é Ah, eu vou pegar aqui, velho Tertei Dá visão dele pra mim Dá visão dele pra mim Galera, é com vocês aí, ó Segura Vai, vai, vai Eu caí velho, eu caí Cidinho 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 Vai atropelar Atira nele, atira nele Tem smoke, tem smoke, tem smoke, tem smoke Tem não Tem granada Tem também de barão, viado Opa Tem um na direita ali, aquele ali o que? Não, já tá morto, já dropei já, fi É, ele tá T-Live Ele tá T-Live aí Ó, matou, matou, matou Pra mim também Ó lá, cê viu né Pra mim só que cê atravessou a vista, cara Do skipi Boa, linda Caiu direto, não foi? Não, não caiu não Não caiu não Ah, parece que finalmente matou? É na árvore, perto do carro ali Cê tá guibar o cara que derrubou então Sobe aí, meu Deus, com o bagulho aí Ó lá lá ó Cê vai ruxar Puxa-puxa-puxa-puxa-puxa-puxa-puxa-puxa Pelo amor de Deus Cê falou isso aqui? Tá aqui, tá aqui comigo Tá no canto 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 Marcando ele ainda, marcando ele ainda Não tem, não tô vendo ele nem vendo ele na semana Ah, tô indo pra você Tem que ir lá nele rápido Tem que ter coisa boa Onde é que cês tão combando? Não vai ficar tirando não Porque vai ficar queimando por causa do ponto Opa acertei Deitei Opa acertei 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 Eu queria deitar na moita aí nessa grama um pouco mais alta Será caído Nã sraque GG GG só eu falei se você matou o cara eu tô com sete kit fringues tá para chegar a chegar caraca não dá a mão olha o tom desse gás velho não tem hora é chegou o bagulho né vamos lá vamos lá vamos só que eu tenho que dar cover aqui caralho foi muito bom vou salvar tá vendo lá no carro tem tropa opa acertei eu botei os heróis nos 200 matei um e aí e aí x oi e aí e aí e aí e aí Eu roubei, viu? Eu roubei, viu? Cuidado, mas é um mapa Ele tá no meio da pedra ali, não tem como ver ele Tem mais ou menos? Tem Jogou granadas Opa! Uhuuu Uhuuu Sim Ai, filha da puta Não, não, tem mais negra aqui em cima, mais negra aqui ó, atrás Já aqui pessoal O cabista tá subendo, pega a ponta Vamo com ele Tem negra atrás Nossa, eu vi Já era Tem nem um esboqueio ali? Tem não Opa! Valeu, falou! Passa mais tarde Direita, você tá no meu corpo Opa! 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 Ele tem 29? Opa! 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 Opa!! Opa! Asier! Ah... Opa! Opa! Ok Não tem jeito aqui de que lado tomei a mim da direita que feito tomou só mais um choque e a morreu o choque e bem a minha vida da pedra é o que eu vou fazer não distrair pra você porra valeu isso aí pra você sair do cara pra eles não puxar eles vão ter espadas ó tá com vocês trai que eu derrubei aí você viu né tô vendo tá aqui comigo cadê os outros eu achei que tinha calma é tudo cenário remoto mesmo aí era moto mesmo que funciona que vai me atropelar aqui vai me atropelar você vai ter que ser muito picão pra gente tá morri ah não sei vai me tocar ah meu Deus errou não acertou errou não acertou não matou vai me dar um suco eu acho que você matou um amigo dele que pistola ele não cai mirada tá vendo em cima do morro é 350 na pedra lá não tenho visão morro sabe o que falta em você rapaz humildade